Pessoal, eu sei bem como é frustrante você ir lá procurar um filme e quando vai ver tá tudo pela metade. Com o áudio zoado, às vezes nem o título tem. Mas relaxa, porque hoje eu separei 7 ótimos filmes completos, dublados e de graça pra você ver agora aqui no YouTube mesmo. Se gostou da ideia, já deixa o seu like logo no início pra fortalecer e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, beleza? Sem mais, bora começar! Meu nome é Vincent, este é o Curta-Cena. Vídeos de filmes e séries. Imagine se você pudesse fazer absolutamente qualquer coisa que quisesse. Você acha que isso seria bom ou ruim? Em Poder Sem Limites, três amigos sem querer entram em contato com uma substância estranha e acabam desenvolvendo poderes ilimitados. Pois é, e tudo começa como brincadeira. Ó, que legal, eu posso voar, fazer as coisas levitarem, tudo que eu quiser. Porém, não demora, todo esse poder vai subir pra cabeça e a situação logo sai do controle. Diferenciado com uma atmosfera realista, embora trate de um tema bem surreal, o link de acesso pros filmes eu vou deixar aí no primeiro comentário. A pergunta agora é a seguinte, o que você faria se encontrasse uma mala com milhões de dólares perdida num local isolado? Pois é o que acontece com três homens no meio de uma floresta. Eles encontram a mala dentro de um avião que despencou e a princípio eles até discutem se seria certo ou não pegar pra eles o dinheiro. Mas a tentação fala mais alto e o jeito é bolar um plano simples, porém extremamente perigoso pra ficar com a grana. O problema é que eles não sabem de onde veio nem de quem era esse dinheiro. Um filmaço sobre lealdade, desconfiança, moral e consciência pesada. O número aparecendo aí no canto é a nota do filme no IMDB. E esse próximo é um dos filmes mais intrigantes da última década. Joaquin Phoenix, que pra mim tá tão bem nesse papel quanto no Coringa, interpreta um ex-soldado que sobreviveu à guerra e hoje convive com vários traumas. O cara caiu no alcoolismo, só que ao tentar de alguma forma se recuperar, ele vai cair em algo ainda pior. Quando ele conhece e se aproxima do líder de uma seita bizarra, e você vai entender. O mestre exibe de maneira ora crua, ora simbólica, a necessidade do ser humano de se sentir parte de algum grupo. Encontrar uma causa pra representar e cometer o erro de seguir cegamente um líder. Seguindo agora com um filme envolvente de ação e suspense. Em Desconhecido Num Dia Comum, o Dr. Martin sofre um acidente e é internado num hospital. Já tava péssimo, mas é quando ele acorda que tudo vira de fato um pesadelo. Simplesmente ninguém mais sabe quem ele é. Tem um outro homem usando a sua identidade e vivendo a sua vida. Nem sequer a sua mulher lembra quem ele é. Agora só o que resta é tentar entender o que tá acontecendo e solucionar esse enigma. Adrenalina garantida com um clima bem misterioso também. E o Liam Neeson muito bem, fazendo o que ele sabe de melhor. Disparado, um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos. Que Horas Ela Volta conta a história de Val. Uma mulher que anos atrás teve que se separar da filha pra ir trabalhar como babá de uma família em outro estado. O filme expõe de modo sensível as ironias da vida. Você ter que se separar do seu filho justamente pra garantir a ele melhores condições. Pessoal, a Regina Casé tá impecável no papel. Ela transmite perfeitamente todas as aflições, as preocupações de uma mãe que vive em prol da filha. Mesmo que pra isso, ela tenha que se submeter a um emprego muitas vezes injusto. Em que as pessoas te tratam com desrespeito e te olham como um simples objeto. Um homem vivido pelo Jake Gyllenhaal tem a vida completamente mudada. Quando um episódio brutal, bem trágico mesmo, pega todo mundo de surpresa. E assim, até quem não é da sua família se mostra comovido e triste com o que aconteceu. Mas por algum motivo que ninguém ao seu redor entende. Esse homem que teoricamente deveria estar devastado pelo que aconteceu. Tá na verdade, é muito tranquilo. Sem demonstrar qualquer tipo de tristeza. Demolição é um belo estudo de personagens. Sobre aquilo que somos e aquilo que as pessoas esperam que a gente seja. Quando algo tá ruim, a solução é demolir pra reconstruir de um jeito diferente. E você vai entender o que eu tô falando. E vamos fechar com chave de ouro, um clássico absoluto do cinema do terror. Se ainda não viu, meu amigo, aproveita pra passar um medo, um apavoro. Porque a profecia tá completo dublado aqui no YouTube. O horror tem início quando o filho recém-nascido de um casal não sobrevive. E o pai decide, sem mais nem menos, adotar uma criança no lugar sem falar pra mãe. O problema é que ele nem fazia ideia das origens dessa criança. Só que agora já é tarde demais. Eles abriram a porta da sua casa pro mal. O terror tá instaurado. E o casal vai descobrir que Damien, o seu filho, é literalmente uma maldição. Pessoal, deixa aí nos comentários uma dica de algum filme bom que tenha aqui no YouTube. Eu pretendo trazer essas listas com mais frequência. Pode parecer que não. Mas sério, tem muito filme bom perdido aqui pelo YouTube. Alguns você não encontra nem mesmo nos serviços de streaming. Lembrando que os links estão aí no primeiro comentário fixado, beleza? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil. Então, se eu te ajudei a encontrar bons filmes de graça, por favor, deixa o seu like. Se inscreva no Curta a Cena. Por hoje, é isso. Agora eu vou indo. E até mais ver. E até mais ver.